Ali é o maior problema que acontece entre marketing e vendas. Não sei se você já viveu isso. Todo mundo. Marketing fala que o lead é sensacional, vendas fala que o lead é uma porcaria. E aí fica esse cabo de guerra entre os dois eterno. Pois é. É brabo, é brabo. Por isso que eu sempre fico nas duas cadeiras. Eu brigo comigo mesmo, entendeu? Mas é porque que acontece. Marketing muitas vezes está com uma métrica de volume, querendo bater a sua meta e vendas quer trazer receita. Cara, para mim assim, pode ser o volume que for. Se não estiver convertendo em vendas, marketing na maioria das vezes está fazendo besteira. É claro que vendas também faz besteira, de não tratar no time certo e tal, negligenciar. Mas esse é o desafio. Como é que a gente resolve essa lógica de qualificação? É a gente fechando uma SLA entre as duas pontas muito claras. Dizendo o que é um lead qualificado, quais são os atributos essenciais e qual o tempo de resposta que vendas tem que dar. Eu já falei para vocês que se conseguir fazer contato nos primeiros cinco minutos, se aumenta em 400% a tua chance de fechar. E muitas vezes vendas não está preparado para fazer isso. Até quem usa RD fica difícil porque o RD tem uma lógica de automação e tal. Mas assim, os caras de operação de site sales mais maduro que eu conheço, todos eles têm algum mecanismo para conseguir fazer nos primeiros cinco minutos, porque isso vai fazer uma grande diferença. qualificação de leads é o processo que determina se um prospect se adequa ao seu perfil de cliente ideal e se ele tem uma grande chance de se tornar cliente. Cara, antes de falar sobre qualificação, a gente tem que entender que as pessoas só compram por três motivos. Eu estou falando de B2B, estou falando de carro. Tirando a concessionária para todo mundo, isso se enquadra muito. que é o seguinte, eu compro uma solução ou um produto para ganhar mais dinheiro, para gastar menos dinheiro ou para correr menos risco. Acho que no caso da pessoa física são os dois, só que em vez de ganhar mais dinheiro é parecer ter mais dinheiro. Então, basicamente, esses são os pontos e a gente tem que achar onde nosso produto se posiciona. De todos, o que é mais fácil vender, sem dúvida nenhuma, é isso aqui. Cara, vender dinheiro é a melhor coisa que tem, né? Tipo, quem é que não quer? Vem cá, você me dá um real, eu te dou 10. Você quer? Quem é que não quer? É lindo isso. O reduzir risco, o reduzir grana, ele... Reduzir custo, ele é interessante, mas como você salva uma parte do dinheiro, você vai ter que dividir esse save com o cara. Então, por exemplo, se eu te dou uma solução que faz com que a tua conta de água caia em 10%, eu tenho que te cobrar no máximo 5% do que eu estou salvando, né? Se quer, na verdade, 5% do que era antes. Porque, senão, se ficar ao mesmo preço, você não vai querer. Então, você tem um limite. Quando você fala em aumentar a venda, por isso que é uma plataforma de e-commerce, é um puta business, porque eu estou te falando em botar mais dinheiro dentro da tua casa mesmo. E aí, mais dinheiro a gente pode dividir de maneira linda. A parte de redução de risco, dependendo do tipo de business, ele é bem interessante. Eu tenho um cliente meu que desenvolveu uma solução em cima da API do Watson, que, tipo, analisa contratos, sabe? Tipo, cara... Tipo, duas profissões que estão com risco seríssimo. Advogados, que analisam contratos, e radiologistas. Todos os dois vão ficar desempregados nos próximos três anos. O Watson está, tipo assim, meu irmão... Pô, ele está lendo muito melhor do que qualquer ser humano. As imagens, ele faz o diagnóstico, né? Ele tem um banco de dados sinistro, ele consegue perseguir, e aí ele vai sobrepondo, entendeu? Outras semelhantes, e aí ele consegue dar o diagnóstico com base no que aconteceu com o cara seis meses depois. Então, assim, o que que é importante você analisar dentro de uma oportunidade, pra você decidir se você investe tempo ou não, tá? Assim, eu vou falar sobre diagnóstico, eu vou falar sobre descer o detalhe do lead, mas antes de você descer, você tem que saber se esse cara vale a pena o investimento do seu tempo. E esse é o problema número um que eu vejo os departamentos de vendas se perdendo. Os caras vão lá, gastam uma energia enorme com a oportunidade, mas o cara, muitas vezes, não tem nenhum orçamento pra comprar o teu produto. O teu vendedor gastou, tem que tomar cuidado da porra com isso, mas uma hora com o cara que, pô, mostrando, sei lá, a Mercedes e o cara quer um carro popular. A venda, pra ela acontecer, é uma série de acordos prévios que você faz com o cara, desde o momento zero até o momento que o último acordo prévio que é assinar tudo o contrato, quer pegar o dinheiro e tal. Durante todo esse período, se você é vendedor, se você trabalha com vendas, você está trabalhando de graça. E aí o cara tem que te respeitar e você tem que impor os limites dele, entendeu? E o que você vai fazer? O processo de venda consultiva é você sair de compromisso nenhum até compromisso total. Então, a cada passo que você vai dando, você vai amarrando um pouquinho mais o cara, vai amarrando um pouquinho mais o cara, vai amarrando um pouquinho mais, até que o momento que, tipo, o cara vê que não tem pra onde fugir. O Matt, que é o VP de vendas da ROC, que é um dos caras que eu mais aprendi sobre vendas, o cara é muito bom. Ele fala sobre portas, que você vai fechando as portas. E, cara, se você fechar todas as portas, não tem pra onde o cara fugir. E aí é muito nesse processo. E aí, assim, qual é o teu grande problema? E é um problema que meu cliente de São Paulo também tem. Você não tem um diferencial competitivo em relação ao produto que você oferece no final, porque eu posso sair da tua concessionária e ir do lado e comprar o mesmo carro. E aí, o melhor livro pra você ler é o Venda Desafiadora. Anote esse livro, esse livro é muito bom. Ele fala como é que a gente migra da venda de produto pra venda de solução. Então, o... Caraca? Potter, não? Como é que é o Mark 3.0? Potter? Não, não é Potter. Cotler. Cotler fala que quando você sai de casa pra comprar uma furadeira, você não quer uma furadeira. Você quer um buraco na parede. Então, acho que é um pouco parecido com isso também. Tipo assim, o cara não quer um carro. Ele quer tirar onda, ele quer se deslocar de casa pro trabalho, ou ele quer viajar. Não sei. E aí, o quanto que você vai treinar o teu time pra dar esse nível de consultoria e sair da venda transacional, que entrega simplesmente um produto, pra levar pra venda de experiência que você ajuda o cara a tomar a melhor decisão. Pô, você viaja, então você precisa de um carro econômico que faça 15km por lira, que seja flex e tal, que tenha uma boa mala. Então assim, eu acho que é muito mais nessa ponta de você conseguir migrar pra ir do que a outra. Só que aí o que acontece é isso aqui. Só vale a pena você gastar energia com o prospect uma vez que você identificou que esse cara efetivamente tem potencial de compra. Porque assim, meu irmão, o que acontece? O vendedor tem tempo limitado. Então a gente tem dois desafios com ele. Aumentar o máximo a produtividade dele e fazer com que ele fique o máximo de tempo na frente dos caras que tem potencial de compra. Otimizar a oportunidade foi aquilo que eu mostrei antes. Como é que a gente tira os trabalhos manuais, os trabalhos que não são de alto valor agregado na frente do cara e agora a segunda ponta é essa. É você decidir efetivamente quem merece a tua atenção e quem não merece. É desafiador pra caramba, isso tem que ser treinado a todo momento, porque vira e mexe vai ocorrer uma situação que o cara vai dar uma bola fora num prospect que tinha potencial de compra porque o cara falou errado, porque o cara se vestiu mal, porque qualquer detalhezinho ele tomou uma conclusão precipitada. Mas assim, quanto mais processo, quanto mais sistematizado, quanto mais você entender o teu histórico mais fácil vai ser fazer isso. E aí, dentro disso, um lead qualificado, o que ele possui? Primeiro, ele tem orçamento. Ele tem potencial financeiro pra fazer a compra. Pra ele não é um problema comprar o produto. Ele tem, ele separou essa grana. Eu particularmente, cara, eu só vou no lugar que eu tiver dinheiro pra comprar. Não vou... Pô, eu quero ter um Porsche um dia. Mas não vou entrar lá pra encher o saco dos caras, porque eu já não tenho grana pra ter um Porsche. Acho que até o final do ano vai dar. Mas hoje não dá. Entendeu? Então, é... Primeira coisa é essa, assim, você tem potencial de compra. Eu tava na Barra, aí passou um Porsche aí pra mim. Minha mulher falou assim, carro feio, sei lá o que. Feio, era aquele Panamera. Ela falou, deixa eu ver qual é que tá. 750 mil. Esse carro não é feio. Para de falar isso. Segunda coisa, ele tem uma necessidade. Não mudar irá custar caro para o cliente. Existe uma real necessidade. Ele te deixa claro que ele tem algo que precisa ser resolvido. Normalmente tem uma janela temporal pra isso, mas ele tem uma oportunidade que se ele não explorar, isso é ouro na tua mão. Ele vai perder dinheiro, vai perder tempo, vai perder alguma coisa. Ele possui urgência. Existe um prazo para resolver esse problema. Cara, isso é uma pergunta, assim, que você vê na cara se o cara é uma boa oportunidade ou ruim. Você fala assim, vem cá, em quanto tempo você espera ter os resultados da nossa solução, do nosso projeto? O cara fala assim, ah, não sei. Ferrou. Tipo, o cara não tem prioridade, não tem urgência. Enquanto você não achar essa urgência, não vale nem a pena avançar com esse cara. Tchau, tchau.